E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tag pra vocês, pois é. Pobre quem não sabe, eu estou aí em conflito com o meu sono, eu tô querendo acordar cedo, não tô conseguindo, tô muito louco. Aí hoje eu acordei muito cedo, fiquei moscando de sono, fui assistir alguns vídeos no YouTube e assisti um vlog do PC Siqueira, onde ele respondeu essa tag sem perguntas que nenhuma pessoa faria sobre você, sem perguntas que ninguém faria pra você. Acho que esse tá aqui, tá na minha frente, então é esse, sem perguntas que ninguém faria pra você. E eu achei a ideia bem interessante, como a gente teve um feedback muito legal sobre os 50 coisas sobre mim, eu pensei em responder os 100 perguntas que ninguém faria pra você. Bom, é bom frisar, como eu já vi o vídeo do PC Siqueira, algumas perguntas eu já tenho uma noção, e talvez algumas respostas saiam bem parecidas, porque vai despertar aquele subconsciente, eu vou acabar falando algo bem parecido do que ele falou. Mas enfim, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem, e eu também vou deixar a tag, caso você seja produtor de conteúdo e queira responder também um link pro site de uma gostosa, de uma menina que colocou as 100 tags ali no negócio, aí você pode entrar lá, acessar e ver. Beleza, então ó, eu não abri ainda, tá? O meu monitor está aqui, então eu vou olhar pra cá. Eu não tenho certeza das tags, mas sempre que possível eu vou olhar pra tag e ler e responder, e eu vou tentar não ler antes de responder, pra eu não pensar muito tempo numa resposta. Então chega de falar e vamos começar. Pronto número 1, você dorme com as portas do seu armário aberto ou fechada? Cara, eu tenho fone quinto com essa porra, eu gosto de fechar, porque me dizem que solta espírito quando você dorme com ela aberta. 2, você leva embora os xampus e os condicionadores dos hotéis? Não, porque normalmente eles não tem cheiro de nada, eu não gosto de perfume e sabonete hotel, então eu só uso aquela porra quando eu tô lá e se possível eu levo o meu. Você dorme com o seu edredom dobrado para dentro ou para fora? Malandro, eu odeio quem dorme com o edredom dobrado, velho. O edredom, ele tipo, o tamanho dele, ele é pra ser aberto, tá ligado? Eu odeio quem dobra o edredom e dorme com ele. Se eu quiser mais o edredom, eu pego um segundo edredom e abro ele, e eu sou grande, eu tô habituado a dormir com o edredom de casal, então essa ideia de dobrar o edredom pra mim é a maior furada do planeta. Você já roubou uma placa de rua? Não, não que eu não queira, mas não, eu nunca cometi esse delito ainda, ainda. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Sim, a gente recebe a caixa de pizza, na verdade eu ignoro mesmo, minha mãe sempre corta eles e guarda, e não, ela nunca usa também, quer dizer, eu sei que eu tenho vários cupons aqui em casa, nunca usei. Você tem sardas? Cara, eu tinha sarda, né, velho, quando eu era pequenininho eu era uma criancinha sardentinha, era bonitinho e tal, mas hoje em dia parece mais que eu tô com craca na cara, parece que eu não tomei banho direito, mas sim, eu tenho umas sardinhas no nariz e tal, coisa leve, porque depois que eu crescer essa porra saiu. Você sempre sorri pra fotos? Não, absolutamente não, por razões óbvias eu não gosto do meu sorriso, então, enfim, outra pergunta. Qual é sua maior neura? Cara, eu já falei isso em vídeo, eu tenho neura por lavar a mão, não sei se isso é muito neura, ou se é tóquio, ou whatever, é só um hábito que eu tenho, eu tenho também mania de equilíbrio, então se eu piso uma vez na parte preta da calçada com o pé esquerdo, eu tenho que pisar uma vez com o pé direito numa parte preta pra equilibrar. Eu não sei se isso faz muito sentido pra vocês, mas pra mim faz todo sentido. Você já contou os seus passos enquanto andava? Não, eu nunca cantei os passos, né, tipo, ah, dei 500 passos enquanto andava, mas como eu falei, eu tenho essa mania de querer equilibrar os meus passos. Então, se eu piso na calçada laranja, eu vou ter que pisar com o pé esquerdo, eu vou ter que pisar com o pé direito na calçada laranja. Isso eu faço desde, sei lá, tipo, eu tenho 11 anos, e essa porra continua até hoje, é meio doentio, andar na Paulista pra mim é tipo uma tortura. Você já fez xixi na floresta? Você já fez cocô na floresta? Não, e essa pergunta, eu não sei se pra vocês também parece absurda, mas pra mim é extremamente absurda, nem que eu fosse um cachorro do mato, sei lá. Você dança mesmo se não tiver música? Não, se eu quiser dançar, eu canto a própria música, e eu faço isso apenas quando eu tô sozinho, naquele momento de vergonha alheia, tipo, hoje de manhã eu dancei alguma coisa nesse brinquedo, eu acho. Ou eu fiquei cantando do Roça, ou Dom, 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 ou sei lá, não lembro. Você mastiga suas canetas e lápis? Não, e eu acho quem faz isso um tremendo filha da puta, porque eu emprestava minha caneta e ela voltava mastigada, eu emprestava meu lápis e ele voltava mastigado. Eu queria emprestar minha rola pra ver o que as pessoas iam fazer. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Por razões óbvias, eu não dormi com nenhuma pessoa essa semana. Qual é o tamanho da sua cama? Cara, é uma cama de casal, ela é grande e eu gosto de dormir atravessado, e isso é um problema, porque eu não durmo mais tranquilamente com outra pessoa, então é bem grande e isso me deixou muito mal acostumado. Qual é a música da semana? Absolutamente essa não é a música da semana, mas tá na minha cabeça, eu acho que inclusive foi ela que eu dancei hoje de manhã, enfim, vocês entenderam. Qual o problema do rosa? Eu nunca vou entender esse negócio que as pessoas têm com cores, tá ligado? Eu uso rosa e nem por isso eu gosto de dar o meu brioco na esquina, e se o cara usa rosa não quer dizer que ele gosta de dar o brioco na esquina, e se o cara usa azul pode ser que ele goste de dar o brioco na esquina. Eu tô cagando pro brioco desse cara, foda-se a cor da camiseta que ele usa, tipo, você ainda assiste desenhos animados? Sim, velho, eu adoro desenhos animados, e eu ultimamente gosto bastante do A Hora da Aventura, velho, quando começa a passar aquele desenho eu gosto de cantar a intro, é sensacional, aquele desenho é um dos melhores que existe pra mim. Qual é o filme que você menos gosta? Cara, a referência de filme ruim pra mim é o filme que chama Mar Aberto, são duas horas de tortura onde você fica com um casal boiando pelo mar, tipo, é terrível me dar a sensação de claustrofobia, ou ao contrário disso, que eu não sei se existe um ao contrário dessa porra, eu odeio aquele filme, eu odeio, odeio com todas as minhas forças. Onde você enterraria um tesouro escondido, se você teve algum? Cara, se eu tivesse um tesouro escondido, absolutamente eu não enterraria ele, porque eu não tenho onde enterrar, por exemplo, na minha casa, que estaria seguro, então talvez eu guardaria ele num cofre, alguma coisa assim, sei lá, mano, que pergunta? O que você bebe com o jantar? Cara, com o jantar eu bebo refrigerante e talvez água, quando eu sismo de que eu tenho que cortar refrigerante da minha dieta, tá ligado? Mas no geral é refrigerante. O que você mergulha um nugget de frango? Cara, molho pra mim é barbecue, molho caipira do McDonald's e molhos de queijo, adoro molhos de queijo, adoro molhos brancos, eu acho, tipo, mano, a melhor gostosura do planeta Terra inteiro. Qual é a sua comida favorita? Porra, não é sem perguntas que ninguém faria, porque muitas pessoas fariam essa pergunta de qual que é a minha comida favorita, mas enfim, eu acho que ultimamente eu estou numa fase muito oriental, então eu diria que hoje, temak de salmão com creme cheese, cebolinha assim, moleque, puta, olha, deu até fome, caralho. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Bom, eu já falei aqui, Senhor dos Anéis com certeza é um deles, a trilogia, o Hobbit nem tanto, eu conseguiria assistir milhares de vezes o Star Wars e continuar amando, eu conseguiria assistir milhares de vezes Efeito Borboleta e continuar amando, eu conseguiria assistir milhões de vezes... Ah, cara, acho que tá bom, né? Eu não sei, tem muitos ainda, porque eu sou realmente... Eu já fui muito filmólogo, hoje em dia eu sou mais de séries, mas eu já fui muito de filme. Última pessoa que você beijou barra beijou você? Bom, como essa pergunta já foi meio estranha, eu vou responder, tipo, a pessoa que eu beijei, beijei a última, foi minha namorada. Agora a pessoa que me deu um beijo foi minha mãe, tipo, de manhã, um beijo de bom dia, assim, mas enfim, eu dou um beijo na minha mãe e, tipo, dou outro beijo na minha namorada. Então, tá respondida, eu acho. Alguma vez você já foi escoteiro? Gente, isso é pergunta pra americano, né? Como que um... Eu não consigo imaginar um brasileiro escoteiro. Se algum de vocês é escoteiro, já foi escoteiro, por favor, deixem nos comentários, eu vou achar isso muito legal. Aliás, grave um vlog falando sobre como é ser escoteiro, porque na minha cabeça isso parece ser muito interessante, mas nunca chegou nem perto da minha realidade. Você posaria nua em uma revista? Olha, absolutamente não. Eu acho que até que o dinheiro compensaria, né? Pagando bem que mal tem, porém, eu acho que quando você registra algo desse tipo, você vai ter que aguentar essa porra pra sempre, né? Esses dias eu recebi uma foto do Vampeta pelado no meu Twitter. Eu absolutamente não queria estar no lugar do Vampeta. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel, cara, olha, essa pergunta é boa, pois é a última vez que eu respondi que eu escrevi uma carta foi para minha namorada, ela gosta desse tipo de coisa, eu sou um cara romântico, eu sei que parece que não, mas acho que, bom, não tenho dúvida de que a última vez foi para ela, porque fora isso, eu não escrevo mais nada no papel, a não ser anotações dos vídeos do dia, mas tipo, praticamente mais nada. Você pode trocar o óleo de um carro? Não, eu absolutamente não posso trocar o óleo de um carro, eu não posso trocar um pneu, eu sou um completo mongoloide quando o assunto se trata sobre mecânica, mas enfim, é a vida, eu tento pagar alguém se alguma coisa dessa for necessária. Já obteve uma multa? Sim, eu já tomei uma multa de trânsito, na verdade não sei se foi eu, essa multa apareceu aqui em casa e como eu divido o carro com muitas pessoas, pode ter sido eu, pode não ter sido, mas eu paguei, então sim, eu vou considerar que eu tomei uma multa. Uma vez ficou sem gasolina? Não, mas isso não quer dizer que eu não passei muito aperto já de ficar, sei lá, um dia inteiro no tanque reserva, tá ligado? Mas enfim, eu nunca cheguei a parar na rua, sabe? O carro perdeu o controle, o carro, né, desligar por causa de falta de gasolina, eu sempre fico bem de olho nisso, eu sou bem paranoico com algumas coisas quando eu vou se dirigir, eu sou aquele tipo de cara que depois de anos dirigindo ainda entra no carro, checa os retrovisores, olha a gasolina, coloca o cinto, enfim, todo aquele processo que as pessoas param de fazer depois de duas semanas dirigindo, eu faço. Tipo, favorito de sanduíche? Cara, eu adoro sanduíche quente, eu adoro sanduíche com queijo quente, eu acho que a melhor coisa da alimentação mundial é quando você morde algo e o queijo escorre assim, tá ligado? Isso, pra mim, é tudo, então se o sanduíche é quente, tem queijo derretendo, tá lindo, tá ótimo, eu sou uma pessoa mais feliz comendo isso. A melhor coisa para se comer no café da manhã? Cara, a melhor coisa, eu sei que isso vai parecer muito escroto pra maioria de vocês, mas é omelete, bacon e ovos mexidos, eu sei que é muito um café da manhã americano, é muito gringo assim, mas cara, é muito bom, mano, você fazer um ovo mexido assim de manhãzinha e tal, comer com bacon, mano, eu sou, eu sou, nossa, que delícia, moleque. Qual é a sua hora pra dormir? Bom, eu acho que eu já comecei o vídeo falando isso e cara, eu não tenho hora pra dormir, eu não tenho hora pra acordar, na verdade, eu tento todo dia acordar às oito e meia da manhã, mas pra dormir não tem muito horário, então independente do horário que eu dormir, eu pretendo acordar às oito e meia da manhã, então o ideal é que eu durmo o mais rápido possível. Você é preguiçoso? Sim, moleque, eu dou de tudo pra poder não fazer nada, é bizarro assim, às vezes eu, tipo, eu tô deitado e eu quero jogar videogame, mas eu fico com preguiça de ligar o videogame, eu quero falar com alguém, mas fico com preguiça de falar, eu sou muito preguiçoso, eu acho que se pudesse dizer um defeito meu, esse com certeza é o mais gritante. Quando você era criança, o que você vestia para o Dia das Bruxas? Cara, mais uma vez, essa pergunta pra americana, eu nunca fui de comemorar o Dia das Bruxas, mas eu batia na casa dos vizinhos pedindo doce com os meus amigos, eu morava num condomínio e tinha seis prédios, então a gente tinha bastante doce no final do dia, isso era bem legal, apesar de ser bem sacana também, afinal de contas, a gente aqui no Brasil praticamente não comemora o Dia das Bruxas, algo mais recente, mas enfim, eu sempre ganhei muito doce e eu nunca me vesti de nada, só de moleque maloqueiro que fica pedindo esmola. Qual é o seu signo astrológico chinês? Cara, eu não sei direito nem qual é o meu signo brasileiro, como é que eu vou saber o chinês? Mas se não me engano, é o porco, eu tenho quase certeza disso, porque eu lembro que eu vi uma vez e eu pensei, caralho, vai que eu sou tipo dragão, tá ligado? Vai que tipo, sei lá, eu sou qualquer animal irado, mas não, eu acho que tipo, eu sou o porco, sei lá, eu não lembro, mas enfim, eu não acredito muito em horóscopo, eu acho muito genérico que se o horóscopo tiver certo, um doze avos da população mundial tipo, vai ter o mesmo destino naquele mês, então eu oficialmente eu não acredito nisso, respeito quem acredita, mas eu não acredito. Quantos idiomas você fala? Bom, talvez eu fale o português, mas bem mal, e eu também falo o inglês bem mal, e eu entendo o espanhol bem mal, aliás, o espanhol foi a língua que mais me enganou, eu lembro do dia que eu passei no Chile, foi terrível, eu não entendia nada do que falavam, eu não conseguia me comunicar, aliás, eu cometi algumas gafes muito engraçadas, qualquer dia eu posso transformar isso num vídeo, mas oficialmente, inglês e português são os meus idiomas. Você tem alguma assinatura de revista? Cara, aqui em casa chega uma porrada de revista, porque o meu pai tem assinatura com ela, mas eu acho que a mídia já tá meio morta, assim, eu não sei se eu gosto tanto mais de revista, mas eu sempre dou uma olhada nas capas, tem algumas matérias que aparentemente são bem interessantes, mas eu particularmente, se fosse pra assinar alguma coisa, revista? Mano, não, nem a Playboy eu assinaria, sério, revista não, cara, não tá mais na época de revista. Quais são os melhores, Lego ou Logs Lincoln? Cara, como eu não sei o que é Logs Lincoln, eu vou votar no Lego, eu acho que Lego é muito foda, eu sempre quis ter Lego, eu queria ser uma criança que teve Lego, mas eu não tinha dinheiro pra ter Lego, mas beleza, porque hoje tem Minecraft, tipo, aí eu jogo Minecraft e saro essa necessidade de quando eu era criança. Você é teimoso? Não, por incrível que pareça, eu sou bem tranquilão, assim, na verdade, quando eu tenho uma ideia, eu gosto de ir com essa ideia até o final, até eu achar que a minha ideia fracassou por mim mesmo, então eu não gosto de que ninguém se meta muito nas minhas coisas, mas sobre o fato de ser teimoso, não, velho, eu não sou do tipo de pessoa que eu fico batendo na tecla, tá ligado? Se eu entro numa discussão com alguém, eu quero realmente tentar, às vezes, aprender e não ganhar a discussão. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Cara, nunca se compara ninguém com o Silvio Santos, na minha opinião, ele é o melhor apresentador desse país, aliás, ele é o melhor comunicador desse país, além de ser extremamente inteligente, eu sou muito fã do Silvio Santos, então, eu oficialmente acho o Silvio Santos melhor, então, não, quem é Faustão, cara? Já assistiu alguma novela? Sim, eu sempre começo a assistir algumas novelas, porque me parece interessante, eu acho que o mercado brasileiro produz bons conteúdos para a novela, mas, eu acho o conteúdo muito maçante, assistir todo dia, aquela porra, a história não se desenvolve, que nem eu não sou só diálogos, tem pouquíssima ação e coisas do tipo, então, eu não sou muito chegado, mas sim, já assisti muito, eu tava até assistindo essa recente que tá passando aí do cara que torce o bigode, do cara, ele é zica, esse cara é muito zica, mas eu não consigo acompanhar a novela, do mesmo jeito que eu não consigo acompanhar a maioria das coisas que eu começo a assistir, então, sim, já assisti, mas não, não acompanho. Você tem medo de altura? Cara, não, eu não tenho medo de altura, na verdade, altura é uma das poucas coisas que não me assusta muito, assim, eu nunca liguei muito pra voar de avião, eu subi numa torre lá em Auckland, se você não viu, tem aí no meu canal, a viagem pra Auckland, eu subi na maior torre lá da cidade, dei a volta, me pendurei, eu realmente não tenho nenhum problema com esse tipo de coisa, mas enfim, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem que eu realmente não tenho medo de altura. Você canta no carro? Sim, eu canto no carro, e é bizarro, né, porque você vai dirigindo, eu te pique, eu te play, aí cantando, e é, Backstreet Boys, e como é que tem as músicas do Backstreet Boys? I want that fire, you want, aí de repente, quando você para no farol, aí você para, né, aí você para pro lado, vê se não tem ninguém, aí o carro anda, aí você volta. It's fire, and I want to, chá, 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 você canta no chuveiro? Não, o chuveiro aqui de casa, tipo, é um apartamento muito pequeno, então se eu cantar, as pessoas iam ouvir, e se eu tô cantando no chuveiro, a ideia era, tipo, ser um momento private, se eu cantar no chuveiro, vai ser muito estranho. Aliás, eu nunca entendi esse negócio de cantar no chuveiro, as pessoas gostam de pegar o chuveirinho, e cantar, e tipo, pelado. Qual que é a parada de cantar pelado? O que tem pessoas que gostam de cantar pelado? Eu não sei, eu não entendo, então não, eu não canto no chuveiro. A pergunta 49 é, você dança no carro? Eu acho que eu já respondi isso na 48, então vamos lá pra 50, que é, alguma vez usou uma arma? Não, nunca usei, eu acho, aliás, é tirar uma técnica muito irada, e eu queria até, quem sabe, já ter dado um tiro, só pra saber como é que é a história do Coice e tal, mas não, fora dos videogames, eu absolutamente nunca encostei em uma arma, eu não sei como é que funciona, eu não faço ideia, nunca encostei numa, apesar de já ter sido grande fã desse pivete. Bom pessoal, já foram 50 das 100 perguntas, eu acho que eu vou parar por aqui, porque já tem tipo, mano, 40 minutos de vídeo pra eu editar, e eu vou cortar, e vou ver se vocês gostam, se vocês gostaram, eu trago as outras 50 perguntas, tá, então a gente faz metade, metade, de acordo com a aprovação de vocês, de acordo com a aprovação do vlog, de acordo com a aprovação da edição do vídeo, né pessoal? Queria agradecer mais uma vez pelo apoio, lembrando, eu peguei essa ideia lá no canal do PC Siqueira, no máximo, poxa vida, o link tá aí na descrição, também vou deixar o link do site da Rafaela Siqueira, sanso.com.br, que colocou 100 perguntas, que ninguém pergunta, eu achei muito legal, e se você quiser fazer, ou às vezes, refletir sobre, né, por que será que ninguém pergunta? Eu vou te responder, porque são perguntas bem bocas, mas é bem, espero que tenham gostado, muito obrigado por ter deixado eu estar aqui, um abraço, do Patrinho, até a próxima, e valeu!